O Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Paráclitos, o Consolador, o Conselheiro, o Espírito do meu Pai, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Jesus está prometendo o Espírito de Deus sobre os seus talmidim e o Espírito de Deus agindo e habitando em cada um dos seus talmidim. Uma das principais obras do Espírito é testemunhar a respeito do Cristo. Um teólogo chamado J.I. Packer diz que o Espírito Santo é como se fosse uma grande luz às nossas costas, iluminando a face de Jesus que está diante de nós. Nós não nos voltamos para o Espírito Santo, dando as costas para Jesus, mas ficamos de frente com Jesus e essa face de Jesus é iluminada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus vem para apontar para Jesus, vem para nos levar até Jesus, vem para nos guiar na direção de Jesus, vem para nos revelar o Cristo de Deus na face de Jesus de Nazaré. Esse é um dos grandes critérios para a gente discernir a voz de Deus. Quando é que Deus fala? De tantas vozes, como é que a gente sabe que é Deus que está falando? Se essa voz aponta na direção de Jesus, o Cristo, é voz de Deus. Se essa voz confunde a face de Jesus, o Cristo, não é voz de Deus. Quando alguém disser assim para você, Deus falou comigo, Deus mandou um recado para você, é muito importante você pensar assim, isso combina com o caráter do Cristo, com a natureza do Cristo, com os propósitos do Cristo, com as promessas do Cristo, isso revela a intenção do Cristo, isso está de acordo com o reino do Cristo. Se as respostas forem positivas, é um bom indício de que provavelmente ou talvez essa voz seja de fato voz de Deus. O Espírito Santo não chama a atenção para si mesmo, o Espírito Santo não fala a respeito de qualquer coisa. O Espírito Santo se ocupa em nos guiar à intimidade, à comunhão, à participação na pessoa e na obra de Jesus, o Cristo. Isto é, isto é, o Espírito Santo testemunha do Cristo e nos faz também testemunhas do Cristo vivo. A minha oração é conhecer ainda mais a respeito de Jesus, o Cristo, e que o Espírito de Deus me torne um homem iluminado, iluminado, refletindo a luz que vem de Jesus e que bate no meu rosto. Que o Espírito ilumine o Cristo, que o Cristo me ilumine, para que o Cristo brilhe também em mim. Essa é a minha oração e eu convido você a fazer a mesma oração. A minha oração é a minha oração e eu convido você a fazer a mesma oração. A minha oração é a minha oração e eu convido você a fazer a mesma oração.